Da maneira eu jogo o clima lá no alto Alto de cima, alto de cima, alto de cima, alto de cima Em cima, em cima, em cima, em cima Alto de cima, alto de cima, alto de cima Em cima, em cima, em cima, em cima É, eu tô de brincadeira, medo de tudo Eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chego a noite, vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber Só o cheiro, só um toque, já me faz enlouquecer Esse aí, programa Degandar, sucesso total e é claro, né? Rancho Sertanejo com essa iniciativa maravilhosa Toda quarta, toda primeira quarta do mês Você tem um motivo pra rir, aonde? Aqui no Rancho, não é isso, Cris? É isso mesmo, você que estava esperando Aguardando esse grande momento Tá aí, agora no Rancho Sertanejo Toda primeira quarta do mês Você agenha, toda primeira quarta do mês Duas atrações humorísticas independente O nome do evento é Quarta do Riso, Conexão Manaus-Fortaleza Geralmente vai ter, sempre vai ter uma de Fortaleza E sempre vai ter uma de Manaus E vocês vieram e colocaram isso pro público Agora só o público vir, né? É, na verdade, assim Eu já trabalho com eventos há 15 anos aqui em Manaus E quem me conhece sabe E eu sempre gostei muito de inovar E passei um período de 6 anos fora Nesse período de 6 anos, eu passei alguns anos em Fortaleza também E em Fortaleza a gente sabe como é que é Então, Manaus é muito carente A gente tem realmente bastante shows de humor Geralmente quase todo mês tem um humorista de fora aqui Mas nunca é uma parte teatral Você vai assistir no teatro Mas você senta, assiste o show e vai embora pra casa Então você não tem aquela coisa de uma boa comida Eu trouxe a culinária do Cowboy Sushi Bar Todinha, completa, pra cá, pro rancho Quer dizer, o restaurante tá fechado E a equipe todinha tá aqui embaixo Então, assim, tudo pra agregar Pra as pessoas se sentirem bem com o som ao vivo Hoje com a Jayana aqui agradando as pessoas Então você escuta uma boa música Uma boa piada E come uma boa comida Só aqui no rancho também É isso aí, Cris Obrigado E é claro, né Pessoal aí que quiser conferir Toda primeira quarta do mês, né Pode vir pra cá pro rancho sertanejo Que você vai ter a sua conexão aí Do riso Pra você rir e tirar todo o seu estresse Né, Cris? É, eu quero agradecer a vocês Por virem aqui Registrar esse momento maravilhoso De Gandaya Então quero agradecer muito a vocês Por acreditarem também, né Nesse projeto Porque, assim, todos que estão aqui Acreditaram no projeto Então isso é muito gratificante pra gente Porque, assim, é muito difícil Você montar uma coisa, né E aquilo não dá certo Então desde o Cowboy Sushi Bar Que, graças a Deus Desde o início dele As pessoas estão abraçando Estão gostando E agora a quarta do riso Então venham, confiram Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Então é isso aí, gente Com vocês aí Vamos curtir um pouquinho mais De rancho sertanejo Sabe por quê, gente? Porque se a noite é de Gandaya Eu vou Eu não tenho carteira nenhuma Pode levar Posso botar a pé aqui É de Salvador, hein E no ponto de Salvador Pra comer a gente é três dias Ó o ponto de mim sou Nossa amiga Quitéria Quitéria que faz sucesso Pelo Brasil todo E agora aqui em Manaus Conosco, né A gente já fechou Na casa do Abner A irmã do Abner Então assim Ele convidou, né Assim, vamos fazer putaria Lá em Manaus Aí eu nem gosto de putaria Eu disse Eu vou Eu vou Tá só voando as penas, viu É porque é de galinha mesmo Mas aí quando eu vim Menino Eu fiquei tão satisfeito Achei Manaus tão lindo Olha quando o avião Vai pousando, meu filho Aqui em Manaus Que você olha pra uma asa Olha pra outra Vê rio e vê selva Menino, a gente pensou Onde encontrar uns boys Olha que gente Olha que coisa ali do Clay Silvano Vamos combinar, né Dá pra comer beijando, boy Não, comer não Meu filho hoje em dia É tudo Tudo é putaria, né É, dá e comer A mesma coisa do Clay Silvano O Clay Silvano tá todo Enxerido pra mim Tu acredita? Tô Tô demais Enxerido Aproveita E filma um show Pra mostrar o pessoal Vou filmar Gente Eu não vou filmar todo Porque você tem que vir pra cá Quarta do Riso No Rancho Santanejo Curtir Quitéria Superfalda A mulher mais sexual do Ceará Porque tem as feias Essa é a mais Feia Me perdoe a sua mulher Mas beleza é fundamental Mulher Não é não Eu não sei nem o que O que que eu vi nela Eu não sei nem o que que eu vi É ela É Ô mulher, tu não tem ciúme não, né E eu dando em cima do boy, mulher O tempo todo Olha E eu tô cheia de pena Igual a galinha Cuidado, cuidado Olha, Clay Aproveita Hoje a gente vai dar uma canja Porque assim A gente tá abrindo essa conexão Viu, gente Mas vem muita gente boa Muita gente boa Lá do Ceará pra cá Aproveita pra ver Porque o negócio vai esquentar Inclusive Vai ter um humorista Daqui de Mandela Participando dessa conexão Porque aqui também tem humorista Não tem? Tem Com certeza Um dos melhores também Tá por aqui A gente vai mostrar No desempear desse projeto aqui Que é a Quarta do Risa Aqui no Rádio Certamente Falar dele Só esqueci o nome agora Porque eu tenho um problema de amnésia Sabe pessoa Quando completa 25 horas Não esquecendo o nosso contato, né Porque quem quiser contratar o show de Quitéria É só entrar em contato com o número Número 085 Que é o número 085 Que é lá do Ceará 085 Aí oito Olha como é fácil Oito meia Aproveita Clay Silva Oito meia Vinte e sete Trinta e um Oitenta Vou repetir Oito meia Vinte e sete Trinta e um Oitenta Olha como eu sou Degandaia É o Vá Minha filha Que eu não sou besta não Vinte e sete Pelo longo Sai de Tandes Do Ero Anda Minha voz Derrubando Passageiro Que tava Perto de nós Um bebinho inteiro Vem cair Com raiva Eu disse não Pela hora De ser feito Avento Desta condução Tá Tá Pulei na porta Pra fugir Dessa mulher Porque Tanta Poucaria Só Porque Eu Fiz Então Pelo Pra Vai Armitir Uma Pedra E Conseguiu Me Que Poupar Me Levanto Com Descobro Escafei Daquela Dona Sucesso total né Mastro De aqui no Rancho Sertanejo Olha super orgulhosa Porque abrir um projeto É uma responsabilidade tremenda E olha pra mim É uma alegria muito grande O público de Manaus É um público muito acolhedor Muito alegre Muito animado O humor cearense Já é uma grande referência Do Brasil todo né Então a gente já vem com esse ganho Assim O pessoal já fica eufórico Já fica esperando A Cris é um amor de pessoa Queria agradecer o carinho O zelo que ela tem Então tá tudo perfeito Ainda mais você aqui Um gato perto de mim Criatura Fica toda me tremendo O pessoal acredita O pessoal acredita Agora com essa iniciativa Do Rancho Sertanejo né Fazendo toda a primeira Quarta do mês Agora você vai Ter um motivo pra ir É só vir pro Rancho Sertanejo né O Rancho Sertanejo Eu acho que ele Deu pontapé inicial Em um projeto Que já era pra ter acontecido Há muito tempo né Muito boa a iniciativa da Cris A ideia é fabulosa Sorria é o melhor remédio O riso é terapêutico O riso põe todo mundo pra cima É um público diferencial É um público de família Casais Casais, família Filho, criança Gente Sorria é o melhor remédio E a solução tá aqui Quarta do riso No Rancho Sertanejo Contato pra show rapidinho Antes de entrar 8801-8880-85 É o DDD www.mademastrogida.com.br Eu sou de vocês Quatro na minha porta Era três pulando E um apocado Os três que estavam pulando Estavam dançando reggae Eu não sei que porra A pessoa vai dançar reggae Ela falou que iria vira o zóio Aí era uma colgada E três pulando Eu quero dormir Você não pode chamar o ronda Do quarteirão pra brigar Você não pode chutar Não pode Porque são dependentes Tem que falar a linguagem deles Pelos entenderem Que eu estou muito doido Né? Passando Minha filha Eu tive que falar a linguagem De drogado Aí eu cheguei lá e falei E aí meu irmão O que que tá acontecendo Aqui nas paradas? A tia tá doida pra dormir Não consegue Os negros aí Tudo pulando Tudo embaçando Na minha calçada Algo que tava afocado Diz assim Não tia Esses noiados tão pulando Que é tão drogado Eles tão pensando Que é pipoca Eu disse Que é o que tu tá fazendo no chão Eu disse Que eu pregado na panela Bom Nós vamos fazer aqui A dança dos famosos Tá certo com vocês três Tá bom? Você vai fazer Por favor Pode trazer aqui as roupas Que a gente vai vesti-los aqui Na hora Pode trazer Eu vou ensinar o passo De cada um Pra não ter problema Tá certo? Eu vou ensinar Opa que a gente sai A dança do doido Tá certo? Não tem passo certo Só sei que ele Entendeu? Como é mais O pessoal pode ensinar Quem tiver aí É como se você tivesse Patendo duas polinheiras Entendeu? E o pezinho É assim Entendeu? É mais ou menos isso Você nenê É o leque 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 Pode faltar Viu amor Ele é normal É Vamos começar com Opa 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 Tem aí a música do Opa Que é a história Ele sabe Ele é Ele é Vai! Canta, Baito! Eita! Quem sabe cantar, ou vou pra cana de saco? Palmas pra ele! Poxa, bata! Poxa, bata! O que você gosta de favor? Pra mim tanto faz! Gosto quando fica a boca e cada vez eu quero mais! Cada vez eu quero mais! Uau! Um risco ou água de coco ou água de coco Tô cheio de tensão e cada vez eu quero mais! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Baixo, 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 baico, chainsaw, sıro,ungsinho, 往o, siro, signale. Baixo, baico, poco, po自己, rhoi paetsalona a salta na salta na salta, na banana se calma, no temeü na banca. E vamos. E se você quiser pode dançar na magia, na magia. E se você quiser pode dançar na magia, na magia. E não se você dançando um pouquinho de magia. E na magia, na magia. Embaixo, embaixo, embaixo Se preparo pra subir Pra você também mandar Pra você também mandar A palma de vocês pra esse Fala mulher, botando planinho Só de bandinha Ah, porque você ficou nervoso, né? Ou é normal? Tá normal? Tá nervoso Ah, solte um peito pra relaxar Claro que é Deixa eu reclamar aqui, né? Deixa eu reclamar aqui Queria tomar banho e quem não quer lutar Eu nem atingi na casa Só medo a lutar e quem não quer lutar Tinha uma pesada do jantar Bebo vida de peguete, chapéu e sete Vinte semanas só pro ato e ver o que guarda Ah, não tinha compra pra caminhão Vídeos sociais, lá Escolar com o ladrinho Ficante viajar Na comida lá Tinha, 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 tinha Tinha, tinha, tinha Vinte semanas só pro ato e ver o que guarda Dizem o que eu sinto com o sol Tinha, 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 tinha Tinha, 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 tinha Já não sei quem me amou Que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que eu vou só se mexe Que eu vejo prazer Fica dentro do meu bem Oh, nessa saudade Só pensando no teu jeito É o mundo de verdade E quanto desejo bem É o teu nome que eu chamo Que eu não me chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Viva dentro do meu bem Toda essa saudade Jayana Rabelo Que tá aqui prestigiando Os nossos ouvidos, né? Porque a gente sabe Você canta maravilhosamente bem Jayana Que dom é esse, mulher? Deus me deu Eu agradeço a ele E a gente assim também procura melhorar Procura agradar um pouquinho o público Um pouquinho de cada coisa, né? Porque não dá pra agradar gregos e troianos Mas a gente faz um pouquinho de cada coisa Eu também quero agradecer a Cris Por esse projeto Por ter me incluído no projeto A primeira quarta-feira do mês De cada mês Nós estamos aqui Trazendo música e humor pra você Então você vem pra cá e ri Se apaixona Come aquele sushi delicioso Toma cerveja estupidamente gelada E curte essa plateia maravilhosa Que tá aí com a gente Já é sucesso, né? Com certeza O primeiro já é sucesso Imagina os outros que virão Então é isso aí Contato pra show Que a gente sempre faz um jabazinho aqui pro pessoal Porque, claro, a gente precisa também Aí o contato Quem quiser Olha, você Não vai se arrepender Sua festa Chame ela Chame a Jayana Que não vai se arrepender Qual é o telefone pra show? 92 14 15 20 É isso aí, gente Jayana, obrigado E vamos pra gandaia Sabe por quê? Porque essa noite é de gandaia Eu vou Já moro no amor O que eu posso é chorar de saudade Mas depois vou tentar refazer Na felicidade Se entreguei minha vida Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade As loucuras de amor Que a gente já fez Pra tudo de mim Pra fazer outra vez É o coração que está bem assim E a pessoa que chora E a pessoa que está atrás 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 A CIDADE NO BRASIL